O Autarca da Ilha do Maio exorta as entidades com responsabilidade no setor das telecomunicações a melhorarem este tipo de serviço, de modo a que a população e principalmente os jovens possam comunicar entre si e com o mundo. Miguel Rosa salienta que este tipo de infla-exclusão remete ainda para outro tipo de exclusão, tendo em conta que este é um fator multifalcetado, exemplificando que se um jovem da localidade de Cascabulho não tiver acesso à internet, está excluído do mundo digital, está excluído do mundo das informações e não está a ter a mesma oportunidade que um outro da cidade da praia. Acrescenta ainda que um jovem sem possibilidade de ter acesso à internet poderá estar excluído do mundo do emprego, apontando que isso poderá levar até à estigmatização, tendo em conta que hoje a internet é considerada como um bem básico. O mesmo aponta que cerca de 80% da população maiense que vive nas localidades não tem acesso à rede móvel e nem à internet. Lembre-se igualmente que o acesso à internet está plasmado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o que na sua opinião tem também prejudicado duplamente a questão do gênero, frisando que normalmente na Ilha do Maio as mulheres donas de casa que não têm acesso à tecnologia digital também ficam excluídas do acesso à informação e à comunicação. Sustentável, o que na sua opinião tem acesso à informação? Obrigado.